O cenário é de destruição, pelo chão, roupas e muitos produtos. O que se vê por aqui é o resultado de mais um assalto a esta loja, localizada na Vila Tereza Brito, na Zona Leste de Teresina. Os três assaltantes, de posse de armas de grosso calibre, abordaram a proprietária e os familiares que estavam presentes. Eles levaram mercadorias avaliadas em 10 mil reais, além de uma moto da família. Ela registrou o boletim de ocorrência, mas nada foi resolvido. O sentimento de quem passa por uma situação dessas é traumatizante. Eu me senti, assim, excluída, né? Porque até um vizinho que tem uma discussão com outro, uma viatura vem e eu tenho a minha loja invadida, a minha casa invadida, com meus três filhos, com arma na cabeça. E foi duas horas da tarde e hoje, onze horas, por conta de um favor que um vizinho fez, entendeu? Que mandou a viatura aqui. Então, assim, eu pago meus impostos e sou atendida, sim. Mas eu achei um descaso da polícia muito grande não ter vindo à minha casa. Os assaltos na região são constantes. A todo momento, uma pessoa se torna vítima dos criminosos, que na maioria das vezes são velhos conhecidos dos moradores e da polícia. Com medo de serem identificados, os moradores temem em dar entrevistas. Mas, em breves palavras, conseguem resumir o que é realidade no local. O senhor tem visto realmente muitos assaltos acontecendo aqui na região? Um bocado direto, muito mesmo.